Chama todo mundo, convida sua família, pega sua Bíblia, vamos ler os Salmos 115. Não a nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade, porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que ele apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará a todos que temem ao Senhor. Pequenos e grandes, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre. Louvai ao Senhor.